O Piratã Imortal e brilhante De dourados és o leão Forte e gigante O Piratã Imortal e brilhante De dourados és o leão Forte e gigante Não, não tem comparação Tem humilde amizade A bola rolando, tremulando A bandeira, o Piratã O dia é realidade Só muita gente feliz Só glória e tradição E para completar a nossa alegria O Piratã hoje é o campeão O Piratã Imortal e brilhante De dourados és o leão Forte e gigante O Piratã 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 O Piratã